Ao longe, sob a paisagem milenar de Aveiro, já se avista o emblemático navio Escola Sagres. Atracou no Cais do Sal, onde esteve de portas abertas durante 13 dias. Iniciativa é esta que fez parte das comemorações do Dia da Marinha Portuguesa. O NRP Sagres foi construído em 1937 em Hamburgo, na Alemanha, com um único objetivo, formar jovens marinheiros. 87 anos depois, o seu propósito vai muito mais além, estando ao serviço da Marinha Portuguesa desde 1962, como na bioescola e com o nome Sagres. Bem-vindos ao NRP Sagres, sou o Tenente Martim Lico, Chefe de Comunicações da nossa barca e vou-vos dar uma pequena visita guiada aqui ao nosso navio. Sigam-me!